Boa noite, Itapetininga, 20 horas, sexta-feira. Eu falo, a cultura está aqui hoje para fazer algo muito especial, algo que nunca foi feito também. A abertura de uma biblioteca de uma forma virtual, que é um projeto da Academia Itapetiningana de Letras, a qual eu, Valkyria Paulnovic, faço parte, respondo pela cadeira de Carlos Aires. E hoje nós estamos aqui para falar de uma pessoa muito especial, que nós queremos homenagear, pois o nome da biblioteca da Academia Itapetiningana de Letras é uma homenagem àquele grande jornalista, grande escritor de Itapetininga, membro da Academia Itapetiningana de Letras, que é o senhor Alberto Isaac, uma pessoa muito querida por todos na cidade. Essa biblioteca já tem um grande acervo, mais de 200 livros, que foram doados por uma acadêmica. O primeiro acervo foi Silvana Lemos de Souza, que doou, e temos já mais doações. E essa biblioteca vai funcionar dentro da Academia Itapetiningana de Letras, e ela vai abrir dois dias na semana para o público. Nós temos muitos livros para os professores, livros raros. E essa biblioteca, ela é de escritores brasileiros, de todo o Brasil. Nós estamos ainda recebendo doações. Eu creio que ela vai ser uma biblioteca, assim, infinita. Vai sempre receber muitos livros. Mas nós queremos deixar aqui, assim, um grande abraço a Alberto Isaac, em nome de todos os membros da Academia Itapetiningana de Letras, né? Porque ele é uma pessoa muito querida por todos. Agradecer a ele, porque ele também fez doação de livro para a nossa biblioteca. Hoje, o Fala Cultura está, assim, fazendo algo diferente. Em 2020, nós estamos aqui abrindo, virtualmente, a biblioteca da Academia Itapetiningana de Letras, que é a Biblioteca Alberto Isaac, com um grande acervo de livros, de escritores. Mas, este livro aqui, ele é meio que uma bíblia para mim, o Vivas Memórias, do Alberto Isaac. Desde que eu cheguei a Itapetininga, há 25 anos atrás, eu faço alguns trabalhos de curadoria, né? E sempre que eu vou fazer um trabalho, eu uso ele para pesquisas. Porque aqui tem muito a história de Itapetininga. E eu faço uso sempre desse livro, porque como eu vim de São Paulo, eu acho importante sempre a gente saber a história do lugar. E é o que eu faço. Procuro pesquisar em todos os livros da cidade. Qualquer trabalho que eu vou fazer sobre curadoria, né? Sobre mostra de artes, como eu fiz a mostra da catedral, eu procuro pesquisar. E essa é a importância do livro na vida da gente, não é? É sempre um material de alegria, de renovação, de pesquisa, de trabalho. E agora, vamos ouvir um pouquinho o nosso homenageado desta noite. Alberto Isaac, fala um pouco pra gente. Estou somente satisfeito em ter o meu nome postado nesta biblioteca, uma das melhores de Itapetininga. Não merecia esta homenagem, porque há outras pessoas credenciadas para esse fato. No entanto, agradeço de coração aos diretores do museu, o doutor Paulo e sua digna esposa, professora Valquíria. Quero que este tempo do saber venha ajudar sumariamente ao povo de Itapetininga e região. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos muito as suas palavras, Alberto Isaac. É uma honra pra gente ter você aqui falando um pouco da biblioteca, né? Que leva o seu nome. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a produção do programa Fala Cultura, Fábio Jurera, Big Bang, que está aqui produzindo este vídeo, acompanhando todo este trabalho. E, assim, eu gostaria de agradecer a todos os acadêmicos, a todos que têm doado livros para o acervo desta biblioteca. Quero agradecer também ao presidente da Casa Kennedy, da Academia Itapetininga de Letras, Jorge Paulovic, que apoiou este projeto. Nós estivemos na casa do Alberto Isaac, conversamos com ele. Ele ficou muito feliz, né? E agradeço a todos que colaboraram para que essa biblioteca se concretizasse, mesmo num tempo de pandemia, né? Onde as pessoas não podem se reunir, mas nós estamos aqui fazendo a abertura da biblioteca Alberto Isaac. Então, gente, eu, Valquíria Paulovic, declaro aberta a biblioteca Alberto Isaac, que está aqui dentro da Casa Kennedy, na sala da Academia Itapetininga de Letras. E, assim, eu gostaria de encerrar esta noite tão interessante do dia 17 de 2020, quando nós fizemos a inauguração, a abertura da Biblioteca Alberto Isaac, de forma virtual. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.